Ser um artista para mim é ser alguém criativo, alguém que traz um brilho para a sociedade. E mais ou menos para aí. Sim, eu me considero uma estrela, eu considero uma estrela porque na medida que eu entro nas telas televisivas e mostramos a nossa música, a nossa dança, eu acho que é um álbum que realmente encanta as pessoas e acho que é ser uma estrela. Sim, eu aceitei esse desafio porque, esse concurso, porque eu quero ajudar as crianças do orfanato, então eu preciso deste dinheiro para poder ajudar as crianças desfavorecidas. Gosto, adoro a dança, acho que a dança é um movimento top, cinco estrelas. Sim, eu considero a dança como arte, eu considero a dança como arte, e arte é para ser valorizado, não é? É verdade. Sim, eu gosto de competição. Eu acho que é algo muito bom, ok? Onde vamos decidir quem são os melhores, não é? É sempre bom, é bom, sempre competir, é muito bom. E o artista também, é importante que o artista também entre nesses desafios, não é? Ok? Tanta gente descobre algo dentro de nós que a gente não sabia. Então é graças a estes programas, a estes desafios, que a gente descobre mais talentos dentro de nós. Basicamente isso. Não, eu não acho que eu vou, eu não acho que, eu já ganhei, eu já ganhei, então por isso que eu estou aqui, não é? Porque eu já ganhei. Atenção, le top des top reviens! Muito bem, muito bem. Rei Dela Marques, pronto? Boa noite, boa noite até, boa noite na Itália também. É uma satisfação enorme estar aqui no concurso, boa noite Gabriel, não é? Estamos aqui mesmo para este grande desafio e cá estou. Eu sei que vocês não estão aqui pelo dinheiro, porque é um cachê, resolve isso, não é? Estão aqui, uma questão de moçambicanidade, identidade, fazendo também um programa, socializarem-se com o nosso povo, mas dos 100 mil, 25% vão para instituições de caridade. O que você faria se você ganhasse? Sim, conforme eu disse da vez precedente, eu disse que eu estou neste concurso, eu aceitei esse desafio, porque eu queria esse valor para ajudar o orfanato. Porque eu já trabalho com crianças desfavorecidas, então eu preciso muito desse dinheiro para ajudar as crianças, porque existem crianças que não sabem o que é calçar chinelos, vão à escola com feridas e tudo, então eu viajei e vi que existem crianças que precisam de verdade, são crianças desfavorecidas de verdade, precisam de uma mão amiga, acima de tudo, a mão de um pai. Muito obrigado. Vamos a isso? Não, vamos, vamos, vamos a isso. Vamos embora. Não, vamos, 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 vamos. Não, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Mã bôkou é o colô! Lê velhê velhê! Lê velhê me! Zemio! Zemio! Zemio noambo yambo! Zemio noambo yambo! Zemio noambo yambo! Sa! 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 Êêêêêêêê! Sampoço, Sampoço, Sampoço Sampoço Professora Eunice Boa noite Bem, a ideia do programa, para entenderem, senão algumas pessoas vão zangar-se comigo Neste programa eu montei uma coreografia, que todos primeiro tinham que fazer essa coreografia E depois disso, improvisar E eu notei que aqui, em algum momento, não houve espaço para essa coreografia E sim, o momento deles, do improviso, do princípio ao fim Então, por isso, serão penalizados por mim Dançaram bem, mas depois notou-se que já não tinham passos, até no fim Já estavam ali, se eu paro ali, entras tu, se eu paro ali, entras tu Então, por causa dessa performance, que não ficou bem E estaria sendo injusta com os outros Vou dar a nota 7 Nota 7 Outro lugar Enquanto dançavam, estava aqui a conversar com a professora, ela que está mais inteirada nas coreografias e tudo mais E infelizmente, regras são regras E ela esteve a explicar-me aqui que não estava a ver a coreografia que ela deu para todos os concorrentes Eles dançaram muito bem, eu conheço o Rei Delamarques, eu sei que a dança faz parte dele também A moça também dançou muito bem, só que infelizmente, pelas regras do concurso, tinha que seguir a coreografia Eu se calhar dava mais, mas tem que acompanhar Mas a tua nota assim, tu como... a professora seguiu o lado técnico O teu lado Ah, ok, se for para ir para o meu lado Eu dou, eu dava nota 8, né? Para o meu lado 8, nota 8 7, professora, nota 8 Muito obrigado Aê, 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 aê